Segura, segura, segura esse patife. Pior que a música é mal da hora. Porra, por que pior? Que bom, mané. Bom homenagem. Chegaram os caras aí de helicóptero, hein? Chegaram. Caralho, P90. Uuuuh, 90 do cu largo. É, as armas do gulag. Ficou alto agora. Chega daí, Pedro. Chega daí, Pedro. Já foi, já foi. Tava onde esse cara? Nossa, que delícia fazer gulag de metralhadora, mano. Não depender da sorte de pegar uma bola na boca do cara. Pode cair aqui que tá saib. Mas estamos com Lutz. Mas pelo que eu vi, eles não tiraram as outras armas não. Só adicionaram agora as assaltes. Não, eu vi que eles tiraram. Pelo menos no vídeo do Hayashi ele fala que não. Só que o Hayashi não trocar mais. Tá ali, tá ali, tá ali. Bora, 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 bora. Vai, Fank, vai, Fank, vai, Fank. Não tá não, ele tá longe pra caralho. Vai, Fank. Ah, eu... Tô tentando entender cadê esse cara que o Fank viu, mano. Mas deve ser ele. Ah, longe pra caralho. Vamos comprar nossa cachola? Vamos, vamos, vamos. Aqui mesmo, foda-se. Segura... Ó, já viu o cara. Viu? Aham, dropa dois mil aí. Tá lá, tá lá ainda. Cadê, cadê você? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Tem por baixo, eles estão pulando. Eles estão correndo, eles estão correndo, eles estão fugindo. Quebrei o shield de um em cima. Já tá de shield. Tem um no meio do mato ali de shield. Nossa, recorda essa arma. Faz vontade de atropelar esses caras, véi. Tem um em cima do outro coisa ainda. O cara andando de escudinho, mano. Tem um em cima, pulou. Tem dois, tem dois. Dropa dois K, dropa dois K. Drop, drop, drop. Dropa aqui, Frank, do lado do jeep. Aaaaaaah! Dá um cobre aí que eu vou... Deitei lá, deitei um lá. Vou finalizar isso, finalizar isso. Vou tentar, pelo menos. Boa. Tem um município pra finalizar esse cara, não. Ué, alguém matou, alguém matou ele. Alguém matou, alguém matou. Boa. Tá chegando outros coisos lá. Frank, puxa a caixa. Vem, vem, pega a caixa, pega a caixa, pega a caixa. Que delícia, foi o cara que me matou. Ó, tem mais um. Porra, agora dá pra voltar a jogar de sniper, hein, mano. Quebrei o shield, mano. Dá, dá pra voltar a jogar de sniper. Filho, temos um jogo. Errei tudo! Qual que é lá? Nossa, esse tá muito na merda, esse maluco de fora aí. Vamos ruxar, vamos ruxar, então? Vamos ruxar, foda-se. Mas claro. Eles tão de coisa, cuidado com o carro aí, mano. Nossa, tem outro squad, hein? Puta, eu tomo muito lag, caralho. Pulou, pulou lá pro fundo, ó. Pulou lá pra trás do prédio. Fugiu de nós, fugiu de nós. Tem um dentro, tem um dentro ainda. Tem um dentro ainda. Derrubei um dentro. Tô muito lagado, velho. Nossa, cenoura. Quebrei o chute de 100, Pedro. Vai, 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 vai. Acabou, acabou. Acabou um squad aqui. Beleza, essa é a distância que a gente tem que manter pra parada fluir bem. Que comentário foi esse, velho? Mas é real, porra. A gente não tá ninguém correndo, todo mundo pertinho. Tá bonito. Caralho, que que é isso? Falou. Pode ficar o coach do time aí, mano. Porra, coach, mané. Respeito pro fechou aí, mano. O que que ele quer dizer, meu? Foi um bom comentário, porra. Motivei aí, falei da movimentação do time. E aí, ó. Ali em cima, tá vendo que a Indigo lag? Tô no meio da rua aqui. Derrubei um ali. Tem outro vindo, outro vindo de trás, pinguei. Vamos ali, vamos ali. Acreditei em vocês. Não desistam. Olha, tá muito lagado essa porra, mano. Tá muito lagado. Eles tão trocando quantos cad, hein? Vamos ali, vamos ali, foda-se. É aqui em cima. Nossa, vai pegar o bagulho do chão, tá levando três dias, mano. Help, help. Finalizei esse, Funk. Nossa, não enxergo nada! Tá dentro aqui. Traz, 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 meu chif. Traz, traz, traz. Fodeu, 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 fodeu. Não deu. Devia ter recarregado, dei mole. Cadê, 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 cadê? Tá, em cima do nosso corpo. Meu Deus, me salvei. Que lag, que lag. Ai, que vacilo, velho. Eu tô levantando de... Continua, continua então. Ali, 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 ali. Não! Não! Me resta logo. Ai, que agonia, cara. Ai, tem mais, tem mais. Muito lag, tá muito lag, mano. Não dá, não dá, essa partida não dá, não. Foda-se, perde logo. Cadê, peraí. Vai lá, vai, lutou cover. Ele tá sem shield, eu quero ir de roupinha roxa. Ele, pro player. Peguei na esquerda, Funk. Cadá. Ó, alguém chegou de Gulag aqui, acabou de chegar de Gulag. Tomando passos. Ah, cadê? É, o Gulag eu acho que vazou, velho. O quê? Acho que eu peguei no radar, foi o Gulag mesmo. O Largo. Por isso eu acho o meu Lutz. Nossa, o jogo parece que tá mais feio, velho. Eu não tô enxergando direito. É, por causa do negócio da resolução. Certeza, resistência. Toda vez que eu abro o jogo, eu tenho que mudar a resolução, que ele reseta. Ah, mas agora eu tô... Bom, não sei. Mano, 73% de perda de pacote. Ah, mas tá em 15, 20. Não tem que curar essa perda de pacote. Quebrei o shield, quebrei o shield. Deitei o da esquerda. Morreu. Foi embora, foi embora, foi embora. Vamos na caixa de arma lá, pega a gusha. Vamos, vamos. Tô indo já. Depois olha o face aí. Eu vou conquistar ao vivo agora no Cidade Alerta. Eu vi, mané. Porra, mas já canta essa bola, hein. Aliás, a gente já canta essa bola aqui faz tempo, hein, filho. Muito tempo. Você é da exploração? É. É. Mas tá ao vivo agora no Cidade Alerta. É, o bagulho tá tenso, filho. Nossa, agora eu me lembrei que eu ativei os gráficos do jogo tudo de volta. É por isso que eu não enxerguei tão bem. O que que você ativou, Fank? Eu liguei os gráficos tudo pro máximo de novo, pra... Pra dar uma testadinha no... O raro derrete. Alguém caiu de paraquedas em cima da gente. Coitado. Ele veio na caixa. Era a minha, a Render Resolution, que tinha descido. Mas sabe o que a minha eu acho que também mexeu, Pedrinho? Porque o meu jogo tá muito esquisito também. Deve ter descido essa bola. Vem a Render Resolution, deve. Ah, não, não. Tá sem. Tá em 100 ainda. A minha SD tá toda vez que eu não aguçou. A 75 tava horroroso de enxergar. Deixa eu ver se eu tô com um filtro. Eu tenho que mexer em todas as minhas classes, mano. Minhas classes de gostos. Vamos na loja? Vamos numa loja. Ah, tô sem sniper. Tô sem classe de sniper. Vamos... Ah, não tem loja ali. Eu também. Vamos pegar aquele contra-tee, depois a gente vai pra uma loja, velho. Meu jogo tá com uma cor estranha, mas é porque eu coloquei os filtros lá. Acho que eu tenho que... Que arrumar esse brego neves. É, eu testei vários builds do filtro lá. Você não curtiu? Não, não. Tipo, todas destacam mais o gráfico do que os bonecos, tá ligado? É, você colocou a Daltônico? A moda Daltônico fica... Dá uma destacada na sua cor legal. Então, mas essa que é a merda pra mim, fica tudo muito colorido. Você não percebe detalhes, tá ligado? Tipo, o cara correndo lá longe e tal. É, então, mas essa não. Essa só deu uma mudada na cor. Sai do meu contrato! Perdão, perdão, perdão! Não sei, porque eu tô vindo aqui também. Ah, em cima da train station. Ah, longe pra caralho. Caralho! Não sei, porque eu tô meio perdido. Acho que eu tô desconfortável ainda. Vamos pegar uma coroinha. Vamos pegar uma coroinha. Três minutos agora. Nem fudento. Nem fudento. Tá levantado todo mundo. Tá todo mundo caído aí. Ah, nesse não tem ninguém de coroinha no mapa, né? Caralho. Coroinha é emergência, né, mano? Vou pegar uma caixa aqui. Pô, mas eu não tô nem vendo um coroinha no mapa. Na real, não tô vendo nenhum contrato no mapa. Que porra é essa? A gente tá com a hora do ativo, pô. Mas antes aparecia do mesmo jeito. Não, é. Aparece. Aparece só no mínimo. Não, aparece. Aparece antes. Ficava... Ficava... Ah, agora não aparece mais. Pra mim não aparecia, não. Ah, é verdade. No minimapa tá aparecendo. Aqui, 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 caixa de blindagem. Oi, ó, ó. Vocês que estão chorando. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui. Tem o cara aqui na frente, hein? O que é isso? Vai pra oito mesmo. Vai pra oito mesmo. Tô com tudo cheio já. Tem o cara aqui em cima, cara. Pra lá. Você tem certeza, Pedro? Absoluta. O cara tá chegando. O Bate tá chegando. O Dries, quer pegar um vant aí pra nós, não? Ah, é. Aqui, ó, aqui, ó. Colaborei, colaborei, colaborei. Participei da vaquinha. Acabou. Tinha um IV. Ó, tem uns caras do nosso lado aqui, ó. Ah, não, não, não. 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 O cara tava sozinho, deitado na frente da escada. Nossa, eu tomei também na empada. Lá do lado da Trinidad, o cara já viu nós, já. Caralho. Ó, tá mirado, tá mirado. Se você tiver airstrike... Tem lá se vai pegar, mano. Essa porra é muito ruim de marcar, velho. Ah, não, é. O cluster strike é muito ruim mesmo. Vamos lá, bora, bora, bora. A gente tem que... Chega. Incoming, bitch. Incoming. Tá chegando na praia? É. Tá chegando na coab. Pô, eu só dote de praia, mano. Caralho, ele tava falando com o Pedrão. Tem que ficar o dia inteiro sentado no sofá. Aí fala, cansei de deitar no sofá. Vou deitar lá na piscina. Fica deitado lá na beira da piscina. Vou deitar lá na beira da piscina. Vou deitar lá na quarta. Fica no quarto. Chega aqui, ó. Chega pela direita. Chega aí. E o Evie, E o Evie. Tão aqui, tão aqui. Na esquerdinha, em cima. Em cima, em cima. Vamos subir mesmo. Vamos. Como é que dá pra subir por aqui? Por dentro? Por aqui, ó, Frank. Por aqui, ó, Frank. Por aqui, ó, Frank. Aqui, escada? Nossa, não dá pra subir por aí, mano. É um puta rolê. Não, é lá no Bativir. É onde eu tô, onde eu tô. Tô na escada, guys. Eles tão indo pra você, Bativ. Você tá com o Ghosh? Tô com o Ghosh. Tamo sendo rastreado também. Ai, mano. Eu odeio subir essa escada. Tem um cara que tá de Ghosh, hein? Tem um cara que tá perto de mim. Fui derrubei. Fui derrubei. Fui derrubei também. Fala, Frank. Frank, Frank, seu avorto. Frank, dá a cover. Ai, Frank, Frank, Frank. O cara finalizou. Eu tô me levantando. Eu tô me levantando. Pode, pode. Boa, boa, boa. Frank, boa, Frank. Tu viu, Frank? Caralho, Deus demais. Pera, pera, pera. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Cheguei, Idris. Tá aqui em cima. Deixa com eu. Deixa com eu. São quatro caras, hein, mano? Esse já tá derrubado. Finalizei. Jogou C4. Tão, tão na gente aí. Tão mirado na porta, hein? Quebrei. Quebrei o shield desse. Boa, boa, boa. Boa, time. É isso aí, caralho. Vambora. Vamos lá salvar o Pedro. Ele vai ganhar o Gulag, mano. Que o Pedro é bom. Com as novas full auto armas. As novas full auto armas. Mano, cadê as lojas dessa porra, mano? Se eu te falar, eu vou ter que te matar, velho. Eu vou pegar aquela bounty ali. Poxa, vai cair de M13. Eu acho que foi bom mesmo. É, sua Fevis. Sua Fevis. Não tem recoil. Firehawk de Alpha. E eles não colocaram a FAMAS e nem aquela... Vamos pra safe, bebês? Vamos pra loja lá, mano. Deixa eu só pegar esse boca bounty aqui. Pô, ele tem que confiar mais no Pedro, porra. Acaba com isso. Nunca duvidei. Pedro, dá pra cair lá rapidão, velho. Mas tem que ser muito rápido. Eu não explodi a C4, não, guys. Meu Deus, essas perda de pacote tão me dando uns nervos, mano. Não, meu zerou. Ah, meu zerou também. Meu zerou, guys. É batata quente, é batata quente. Tá passando, porra, sempre um dos spade. Tem um caminhão passando aqui atrás. Pé de mim. Passa o caminhão. Pega o JV aí, mano. Ó, vou dropar dinheiro aqui. Ó, dropa dinheiro aí. You don't have money. É, preciso do Drizzy aí, cadê? Ah, tá longe pra caralho. Longe pra caralho, velho. Longe pra caralho. Ó o caminhão chegando. Ó o caminhão chegando. Opa, já deu na... A dele? Tá indo ali no caminhão. Tem uns caras atrás. Eu já surgido o cara atrás, ó. Puta, não sei se algum dropou, mano. Tô indo... Pararam, 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 Funk. Dropou todos, inclusive. Vem comigo, vem comigo. Tô contigo. Cuidado, você tá muito exposto aí. Ah, voltaram pro caminhão? Ah não, só aceleraram. Uhul! Quê? Pinks, 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 pinks. Tá aqui ainda, tá aqui ainda. Beleza, um no chão. O outro amigo dele tá aí embaixo, tá pra esquerda dele, Funk. Derrubado, mais um. Boa, dois, dois, dois. Tô chegando, tô chegando. Dá cover, Funk, dá cover. Deixa que eu levanto. Pode já. Tô na cover. Sobrou um. Tem um amigo lá atrás, tô vendo ele. Pinguei, pinguei roxo. Deitado e eliminado. Squad eliminado. Vambora. Boa, patinho. Nossa, eles mudaram o placardinho novo no ESC. Boa, time. Mudaram? Oh, bem melhor. Bem melhor. Aquele com o que tinha que rolar a barra era... Calma, Pedro. Fiquei com medo, fiquei com medo. Me acovardei. Eles tão... Ah, tô lá no morro. Se der pra não trocar, se der pra esperar um pouco. Tá sem shield não, ainda não. Sem shield? Deitei, mas é. Só matar. Caralho. Ah, nem aqui tem loja. Ô, desgraça de jogo. World. Hold on. Come on. Tem uns caras aqui, ó, mano. Retinho. Meio longe, mas... Dá pra ir passando por esses morrinhos aqui no meio. Nossa, meu jogo tá muito bonito, velho. Eu já falei que você não primou nesse morro, velho. Ó o carrinho aqui, mano. Eu também, Doris. Deus é, nós dois zicando agora. Foi embora, foi embora. Ó, apareceu lá na frente. Beleza. Ó, rolou um air strike ali, ó. Naquele predinho. Então tem dois squad trocando por perto ali. Ô, já foi. Cuidado, dito. Ó, o caminhão chegando lá. Ó, o caminhão, o caminhão. Atiu! Desceu, desceu. Não, desceu não. Desceu onde? Desceu onde ele desapareceu. Vamos, vem, 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 vem. Bagulho tanca, hein, mano. Opa, estão atirando no caminhão daqui da frente, do próximo morro. Bem colado em mim aqui. Não, 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 não. Foi do... Ah, a traseira... Não. Não, não, não. Era tiro. Foi tiro no caminhão. Ele tá aqui no morro. Certeza. É, tá aqui. Tá aqui. Nossa, eu fiquei sem bala. Dois estirando no caminhão, hein. Não. Não. Lá vem o cara ali, hein. Correndo sozinho do gás, coitado. Lá vem o cara ali correndo sozinho do gás. Gente, tamo fora da safe ainda, hein. Dá pra evitar as tretas que vai deixar a gente em maus lençóis. Ó, o cara do caminhão dropou o caminhão. Matei, matei. Boa. Eu tirei o shield, eu te ajudei, Idris. Não, o que foi pra você, eu acho. É, foi pra mim mesmo. Eu mereço mesmo. Pode deixar. Eu mereço mesmo. Tomei, tomei costas, tomei costas. Tomei SE, mais ou menos. Ah, tô vendo, tô vendo aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Tá de nipa. Tem aqui também. É o squad inteiro, mano. Eles tão avançando por dentro do posto. Tomei, tomei. Tô não tão safe. Tô safe, tô face. Pedro, deita aí, levanta o funk. Tô face, tô face. Tô face. Eu acho que o skin recording foi mudado, mano. Ih, tem cara ali também, hein. Cuidado, cuidado, cuidado pra quem for comprar. Vamos sair daqui, mãe. Vamos, tá muito ruim, tá muito ruim. Vai, 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 vai. A gente pode ir pro outro lado da ponta. Tem cara na direita, só precisa de cover, na real, no momento. É, a gente tem que ir ou pra esquerda ou pra direita. No meio não vai ter cover. É. Aqui, 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 ó. Vai ter cover pra pegar isso. Tomei nas costas. Cuidado com os caras da esquerda, os caras da esquerda. Os de trás ainda atiraram em mim. O Drizzy atravessou, eu tô com o Drizzy. Já tem embaixo da ponte. Tem squad em cima de vocês aí. 21, 21. Droga. Tem outro vindo, tem outro entrando embaixo da ponte. Indo pra debaixo da ponte. Cai, tá inocentível, velho. Ô, help. Fank, eu tô te ajudando de longe, tô pegando ele. Tá sem shield esse cara, deitado. O Fank, o da sua frente. Ah, tomei, tomei. Boa, rapaz, boa, boa, boa. Ele é o caud que tomou. Vamos pra zona segura. Tem mais atrás ainda, tá? Pedro, tem mais aí do outro lado da ponte, eu acho, hein. Tem um sniper com a Kog. Ô, arrombado mental, velho. Não aparece o brilho? Não sei, acho que aparece, não sei. É que eu ia pegar o sniper dele no metal de a Kog, essa bosta. Ó, embaixo da ponte aqui não tá, não, velho. Ele tá proíbe. Não, eu já mantei, já mantei. Tem caixa vindo, hein. Eu vou pegar porque eu quero uma classe fully loaded. Se você quiser recarregar, tipo, alguma arma, pega alguma classe fully loaded e troca as armas, tá ligado? Pô, já foi esse time inteiro que tava ali atrás de nós? Ah, foda que talvez eu perca a Gol. Que merda. Nossa, quero muito aquela loja. Ah, é, vocês sabem que agora o último círculo da safe se move, né? Que nem o do Fortnite. Tem cara na loja, tem cara naquela casa do pingue laranja, cuidado. Tomou o rotalinho, marquei. Tem cara no pingue laranja, tem cara na escola também. Peito. Mano, pega uma casa, pega uma casa, tem muito cara aqui, velho. Tomado. Entendi. Vou pegar o restaurante, vou pegar o restaurante. Bora. Tem cara nessa casa do pingue laranja. Ah, ele pegou o carro. Aqui, ó, exatamente aqui, Pedro. Nessa moita. Entendi. Deitei. What? Ah, teu tiro chegou antes. Os caras correndo atrás daquilo. Não tem o meu skill não, filha da puta, eu tô em live. Puto. Mas quebrei o tiro do cara que tá no jeep, mano. Pediu pra minha bala ir mais válida. Filizinho, você tá num lugar que se você tomar atirante, tu não tem como te dar cover, mano. Eu tô dentro do restaurante, tô no segundo restaurante aqui. Eu tô subindo aqui, mano. Eu queria muito nessa loja, eu volto contigo. Vamos lá, tem três... Ó, cara na esquerda, cara na esquerda aqui, ó. No pingue roxo, pingue roxo. É na escola, é na escola, eu vou na loja primeiro. Tá. Tem caixa aqui, hein. SMT. Vou soltar um EV. Olha os caras, tudo vira, ó. Aqui, aqui, ó. Não sei se é o gulag. Patifinho, olha pro carro, Patifinho. Pro carro ali. Tem dois caras atrás. Não, não, não. Tá. Ó, naquela casa do pingue roxo tem também. Derrubei, derrubei. Boa, boa, boa. Cadê o outro? Tô atrás, tô na caixa ali, Patifinho. Tá. Aqui, ó. Deitei um. Tá vendo ele, Idris? Deitei outro. Finalizei um deles. Quebrei o shield do outro, Pedro. Deu atrás da caixa. Tá atrás do caminhão agora. Tem shield aqui, ele funk. Como é que não tá pegando esses tiros, cara? Não tô entendendo, mano. Ah, acabou a bala. Eu tenho, eu tenho, eu tenho sniper, eu tenho. Dropei aqui, ó. Quarenta balas de sniper aqui, ó. Não, não, não. Acabou a bala do peito, do peito, do peito. Ele tá lá ainda, tomou no peito. Tomou outra, tomou outra. Tá na merda. Deu caminhão, deu caminhão. Tá aqui, funk. Ó, de trás do caminhão, de trás do caminhão. Dá pra pegar, tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tentei, tentei, tentei. Derrubei, derrubei atrás do caminhão. Derrubei atrás do caminhão. Casa roxa, Pedrinho, cuidado. Claro que a munição, gente. Deitei lá, mais um. Deitei um, deitei um. Mano, eu não enxergo nada do sol, velho. Casa roxa, Pedrinho. Tá. Esse outro tá de gauche. Eu não enxergo nada com esse sol, mano. O outro tá pra direita. Pedro, eu quero pegar esse prédio aqui, vamos. Então, recuquei. A escola é meio pobre, foda-se. Vem, vem, vem. Espera, não, espera, não. Tá, tá me esperando vocês. Tem um cara nas costas, tem um cara nas costas. Eu tô subindo, segundo andar. Funk, tem que ficar esperto, ele não vai tentar reviver. Tem cara, um telhado. Tem cara, um telhado? Não, eu entrei. Ah, tá, tá, tá. Esse que eu quero também. Ali no verde tem cara. Funk, funk, vamos dar um tempo aqui, só pra ver se esse cara não vai vir só dormir. Ó, o cara, o cara me viu atrás. Cara ali, ó. Pingado, pingado. Tem um cara correndo. Pedro, cuidado com a sua esquerda. Cuidado com a sua esquerda. Tá. Tá aqui, ó. Pedro, mirada em você que... Derrubei. Finalizei. Tem um aqui, ó. Tem um carneto dentro da escola, dentro da escola aí tem um cara. Tem, dentro da escola? Tem. Acabou de entrar, acabou de entrar. Finalizei, acabou. Tinha live. Boa. Tem um dentro da escola ainda, dentro da escola. Ah, você pegou? Não, não, não. Peguei, peguei. Tá dentro da casinha aqui agora. É, tá dentro, 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 tem. Tinha uma Claymore. Não era nossa, dentro da escola. Abriu o fort funk, jogo com C4. Dentro da escola tem. Quebrei shield. Quebrei mais o shield, tá tudo na merda. Nossa, equipe. Mais uma equipe eliminada aí. Tem mais dois caras. Tem mais dois caras ainda, mano. Tem mais dois caras. Eu acho que são os dois do... Achei, achei. Deitei um deles. Ó, tá dentro da casa, olha. Pinguei azul, pinguei ele. Aqui, ó, aqui, ó. Pindei muito agora. Caralho. Au, caralho, velho. Que que essa atualização fez com a gente? Tudo aparecendo no mapa, caralho. Esquimou atualizada com sucesso, né? Ai, que delícia, velho. Não, velho, que delícia, mano. Não tem ninguém mais nos cantos das armas de Akimbo. Não é todo mundo de Ghost. Nossa, outro jogo, filho. Caralho, que partida boa, velho.